Fala aí turma, tá aí ó, agora, nas minhas adaptações de caiaque que nunca para, esse aqui é o motorzinho, né, aquele motorzinho rabeta E esse motorzinho, o caiaque, ele fica muito grande, né, quando você coloca ele assim, como o caiaque é baixo, né, o caiaque vem mais ou menos aqui, ó, entendeu? Aí fica aquela cabeçona pra cima lá, entendeu? O que que nós fizemos aqui? O encurtamento do eixo, tá? Esse eixo, esse eixo aqui que é o cardanzinho, ele vai daqui até o motor, ele era desse tamanho Aí, tiramos esse tamanho aqui, encurtamos ele, agora ele vai ficar mais curtinho, olha só Foi feita a fresa, tá? Você pode olhar no cardanzinho, ó, sem emenda, foi feita a fresa novamente Agora, tirar 23 centímetros, foi diminuído aí 23 centímetros do motorzinho pra ele ficar bacaninha no caiaque, né, não ficar aquele punta motorzão grandão assim, aquela cabeçona lá em cima Então eu vou tá mostrando pra vocês aí o encurtamento, né, do motor Agora, turma, aqui tem mais um segredinho Aqui dentro desse cano que foi tirado, né, ela tinha uma bucha de cardan Que é essa buchinha aqui, o cardan roda aqui dentro, tá? E aqui tem dois, tinha uma bem aqui e essa outra é bem pra cima Então você abaixa essa mais pra baixo, a que tá aqui, né Você vai, pô, tipo, eu abaixei com o ferrinho aqui pra ela descer mais pra baixo, ó Ó, ó lá Ó, chegou na bucha, tá? E agora é colocar essa outra bucha aqui pra evitar a vibração do cardan Então ela vai ter que entrar aqui, aí o cardan vai entrar e correr por dentro dessa bucha aí Passar a graxa à vontade e é isso aí Turma, o motorzinho montado, olha o tamanzinho que ele ficou Pequenininho Ai, mas olha aqui Um motor muito grande, olha o tamanzinho que ele ficou, ó Aqui, mas o motor muito grande, ele ia atrapalhar demais Aqui, eu posso fazer igual o pessoal faz aquele suporte dessa altura assim pra cair, ficou horrível Agora eu posso fazer um suporte aqui nessa altura Olha a altura que ele fica aí, ó Entendeu? Aqui no caimã, ele já ficou um pouco curto, tá vendo? Um pouco pequeno pro caimã Não sei se dá pra vocês verem aí, tá? Só que... Fala aí, galera Boa noite Vocês não tem coragem? Eu tenho, motor novinho Comprei novinho Tá aí no canal de vídeos Furei ele ali, fiz o hidrofólio Tá? Encurtei ele 23 centímetros pra não ficar aquela cabeçona lá no caiaque nem muito pro fundo Nem muito pra baixo Ficou bem pequenininho Tá? Aí, ó Só pra vocês terem uma ideia Vamos colocar aqui Ele era Desse tamanho, ele era Vamos colocar certinho aqui Tá aqui, ó Na ponta Ele era desse tamanzão aí, ó Olha o tanto que eu encurtei ele Pra não ficar aquela puta cabeçona pra cima lá no caiaque Né? Mandei... Tirei o eixo Vocês vão ver aí no próximo vídeo Que eu tô fazendo um vídeo mais completo aí do... Da reforma... Do... A modificação louca mesmo Louca, muito louca Que eu tô fazendo ali no Gamefish Tá? E encurtei o motor Como o Gamefish aqui é bunda baixa aqui, ó Tá vendo? Tá bem escuro aqui Mas a gente vai mostrar pra vocês aí Ó Ele é bem baixinho aqui a traseira dele Tá? Aí eu encurtei Ah, turma Isso aqui vocês vão ver só legal de dia, hein? Mas tá aí, ó Vou mostrar primeiramente o motor aí Encurtei ele Tirei o eixo Levei pra... Pra usinagem Eles fizeram de novo, né? Não soldado Ele é... Feito... A engrenagem certinha Foi feita a engrenagem Né? No... Os fresos da... Do cardã Entendeu? Cortei ele 23 centímetros Agora ele não vai ser mais Virado por... Né? Ter aquela extensão longa Porque tava tendo folga E tava dando... Né? Tava trepidando muito o... Aquela alavancona grande Ele vai ser através de cabos, tá? E tá aí, ó Ó o tamanzinho que ficou o motor Bem pequenininho, né? Ó Olha só Acho que dá uns... Quatro parmos Cinco parmos aí, ó Tá bom? Ficou bem bacana, hein? Vai ficar bem legal ali no Gamefish Tá bom? Tá curioso pra ver? Aguarde aí até os próximos vídeos aí Que vai... Próximo vídeo eu já vou mostrar ele Tampei aquele buraco do... Do pedal Tampei... Bom, vocês vai ver aí Valeu? Tchau